Cinco homens e uma mulher que estavam nesta casa foram presos pela guarnição do sargento Gusmão, que fazia patrulhamento pelo bairro Teixeirão, na zona leste da capital. Ele contou que recebeu uma informação que na rua Pacaembu havia uma boca de fumo. Rapidamente, a equipe foi até o local informado, onde se iniciou uma grande ação que contou com o apoio dos policiais militares da Força Tática. A movimentação era intensa em frente à residência, com várias viaturas da polícia militar. No imóvel, cerca de 64 quilos de droga foram apreendidos, além de conversores, faca e um revólver calibre 380. Em patrulhamento de rotina, recebemos umas informações precisas que aqui nessa residência estava ocorrendo um tráfego torpecente enorme, grande. Na gíria popular estava bombando. Eu pedi apoio do tático do 5º Batalhão, a gente fez o cerco, distribuí o pessoal quando o Valsicam, o principal traficante, ia sair fugindo nesse carro aqui. Abriu o portão e saíram. Quando foi nessa direção, eu não tive outra alternativa, eu pulei na frente, até riscando a minha própria vida. Mas eu pulei na frente no intuito de parar o carro. Aí apontei com toda a técnica de segurança a arma para o mesmo, ele me conheceu, parou o carro, eu abordei as vias, as guarnições chegou. Depois eu perguntei para ele se ele ia passar por cima de mim, ele falou que não, que reconheceu que era eu e eu atirava mesmo. Eu falei, você teve sorte mesmo, então você pensou certo. Juntamente com ele, entramos aqui na residência dele, com a franquia do mesmo, já observei que a esposa dele, a conduzida também, tentou arremessar uma bolsa. Nessa bolsa adiante dois tablets de um quilo cada um. Então foi dado bordo de prisão no momento para os dois, e mais dois pessoas que estavam na residência. Também encontrado um revólver calibre .38, que era para a segurança da boca. E com a retirada desses traficantes, esse montante grande, enorme, pelos policiais do 5º Batalhão, quem tem a ganhar com isso é a sociedade e a comunidade da Zona Leste, porque com essa droga na rua, com certeza ia haver mais ainda homicídio, roubo e outros crimes. Poucos por viciados virem comprar essa porcaria aqui na boca, eles fazem de tudo para conseguir comprar uma cabecinha por 20 reais. Cercada com arames, na residência também havia câmeras de segurança, que eram utilizadas para monitorar a movimentação da rua, e principalmente para observar a presença da polícia. Para vocês verem, tudo monitorado com câmeras. Na esquina, a viatura já toca, já joga. Vim para esse lado aqui também, mas com as guarnições do 5º Batalhão hoje, eles não deram sorte. Como eu falei anterior e volto a falar, quem tem a ganhar com isso é só a comunidade de bem da Zona Leste, da capital. E também foi pego, juntamente aqui na residência, faca para exportar, vender avulso, e como também duas balanças de precisão para pesar a droga. Uma de grande porte, como vocês viram, e outra pequena. Assim que as guarnições chegaram aqui na residência, eles vieram também aqui para este quintal. E para surpresa do sargento, ele percebeu que nesses pontos aqui, onde estão esses buracos cavados, a terra estava fofa. E é claro que os policiais não pensaram duas vezes. Pegaram ali a enxada e começaram a cavar. No total, foram oito buracos cavados aqui no quintal. Mais um aqui atrás, perto do nosso cinegrafista Eduardo Lima. E dentro desses buracos, todos foram encontrados entorpecentes, maconha. E agora a guarnição está acompanhando também uma equipe do Canil, que vai ajudar aí, de repente, a encontrar mais drogas aqui mesmo no quintal e também dentro da residência. Uma equipe do batalhão de choque chegou com os cães farejadores. Eles foram levados para o quintal, onde fizeram buscas, mas nada foi encontrado. Os tabletes de maconha e o restante dos objetos foram apreendidos, juntamente com uma motocicleta e um carro. Os veículos eram usados para transportar a droga. Em um comboio, os policiais militares conduziram os suspeitos para a central de flagrantes.